A audiência pública foi convocada pelo presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da Câmara de Goiânia. O vereador Eduardo Prado apontou que mesmo tendo custo operacional parecido com o da cidade de São Paulo, o combustível goianiense é bem mais caro. O que a gente vê aí é um preço exorbitante e não justifica, por mais carga tributária, por mais problema que eles tentam nos convencer, não justifica esse preço, principalmente o alinhamento de preço. Como é que um posto que tem um frentista tem o mesmo preço de combustível do outro que tem 10 frentistas? Participaram da audiência representantes de órgãos de defesa do consumidor e donos de postos. Nós não podemos colocar em um balaio todos os postos como mafiosos, praticadores de cartel, sendo que até o presente momento nós não temos nenhuma comprovação acerca disso. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Goiânia tem atualmente a gasolina mais cara do Brasil. Na maioria dos postos, ela é vendida a R$ 4,49 o litro. O preço elevado foi o principal motivo para que motoristas profissionais bloqueassem os acessos às distribuidoras de combustíveis em Senador Canedo e no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Veículos foram colocados em frente aos portões e os caminhões-tanque foram proibidos de abastecer. O negócio virou brincadeira e ninguém toma atitude. O governo que deveria estar cuidando disso está sendo o primeiro a favorecer esse tipo de situação. O nosso lucro caiu muito, muito. Está chegando, acho que nem 30% não chega para a gente estar ganhando devido que a gente trabalha com Uber. Então, com o preço dessa forma, não dá para trabalhar. E para piorar ainda mais a situação, a Petrobras anunciou mais um aumento para a gasolina. O combustível vai ficar 1,2% mais caro nas distribuidoras. Ao mesmo tempo em que o preço da gasolina não para de subir, o PROCON está de olho no preço do etanol, que não teria motivo para estar tão caro em plena safra. O órgão de defesa do consumidor protocolou uma ação na justiça para que 60 postos da capital diminuam a margem de lucro, que teria dobrado. A eliminar ainda não foi analisada, mas donos de postos que não são vinculados ao sindiposto teriam procurado PROCON com a intenção de reduzir o valor do produto. No nosso ponto de vista, além de estar aí combatendo prática abusiva, no caso do etanol, nós acreditamos que se tem uma concorrência, é uma opção a mais para o consumidor. Se ele conseguir preços menores ou até 70% da gasolina, vai forçar sim a baixar o preço do combustível gasolina. O que eles estão fazendo com a gente hoje é uma injustiça, é uma falta de respeito. Uma gasolina de 5 reais, um álcool de 3 reais, isso é uma vergonha. O povo goiano não aguenta mais sentir essa dor.